Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Pietra e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que vocês pediram muito sobre a minha sobrancelha e tal, como é que eu faço. Então eu decidi fazer a sobrancelha e também fazer uma maquiagem mais básica pra você usar, pro seu dia a dia. Eu não vou fazer uma maquiagem muito elaborada, porque eu faço só quando eu vou pra festa e tal, e hoje eu vou pra casa do meu namorado, então eu vou fazer uma maquiagem bem simples pra vocês, tá bom? Então vamos começar. Eu tô com um espelho aqui, então se eu ficar olhando pra ele, me desculpa. E eu tô olhando pra cá porque eu tô acostumada, mas eu vou olhar pra cá. Eu vou fazer a sobrancelha pra vocês, então eu vou ensinar, eu tô com as maquiagens aqui também. São produtos acessíveis na maioria, alguns são meio que importados, então eu vou mostrando pra vocês e aí vocês vão vendo, tá bom? Vou começar, vou começar. Minha pele, eu não passo protetor solar, não sei porquê, mas eu não passo e isso é o costume. A não ser que você passe, você usa, mas eu não passo, então eu não vou usar protetor solar. Eu vou prender o cabelo antes de começar, porque o meu cabelo atrapalha muito, ele tá caindo no rosto. Vou prender só essa parte aqui, essa aqui também, eu vou fazer um coque, vai ficar mais fácil. Porque assim, é... vai me atrapalhar muito. Eu tô olhando pro negócio da câmera que eu tô vendo se meu cabelo tá certo. Então eu vou começar a maquiagem, tá? Eu vou usar esse primer aqui. Ó, é um primer HD... eu vou ver se dá pra focar. É um primer HD da Louis Sanse. Ele é muito bom e eu comprei ele em São Paulo. Não foi eu que comprei, foi minha mãe, então eu não sei onde ela comprou. Mas ele é bem baratinho. Eu tenho ele... ele dura muito, gente, sério. Eu tenho ele faz muito tempo e ele dura muito. É porque eu não usava antes, né? Mas aí eu comecei a usar. E ele não faz a sua pele ficar com espinha, sabe? Tem primer que você usa e ele faz a sua pele ficar cheia de espinha quando você tira a maquiagem. Aí eu vou começar a preencher na minha sobrancelha. Eu uso esse Duo. Eu não lembro que marca que é. Ele é importado. A minha mãe recebeu de uma leitura da Austrália. Ele vem em dois, assim. Esse aqui é um creme que eu utilizo pra fazer o contorno da sobrancelha. E esse aqui eu preencho a sobrancelha. Todo mundo me pergunta como é que eu faço. É muito simples. Tem que ter uma sobrancelha, né? É normal. E depois você tem que... Com um pincel, eu vou pegar primeiro esse creminho e vou aplicando ele na minha sobrancelha. Você não precisa ter esse Duo. Você pode ter outro e você pode usar ele. Você pode ter outro Duo e você pode também usar um lápis, tá? Não tem problema. Você utilizar seu lápis. Vai dar o mesmo efeito. Se você souber fazer direitinho. Vai dar o mesmo efeito. Com a mão bem leve. Você tem mão pesada, você tem que fazer sua mão ficar leve. Senão sua sobrancelha vai ficar muito forte e muito cagada. Você tem que ligar, fazer ligação. Tem gente que tem mais dificuldade, então fazem pontinho na sobrancelha. Nunca vi essa técnica. Pelo menos eu nunca usei. Mas tem gente que faz pontinho pra conseguir ligar. Tem gente mais iniciante, assim, que faz pontinho pra conseguir ligar a sobrancelha uma na outra. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu simplesmente faço isso aqui. Isso aqui é bem natural, eu acho. Não deixo muito marcada. E aqui no comecinho, eu deixo bem apagado. Não faço nada no começo, porque eu acho que não fica legal. Aí eu vou preenchendo com essa sombra aqui, né? Que eu mostrei pra vocês. A parte de trás da minha sobrancelha. É bem fácil de fazer isso. Tem que ter a mão bem levinha. Pra não deixar nada muito marcado. Tipo, uma parte clara, uma parte escura. Eu vou fazer com esse pincel aqui da Macrylan. Eu vou pegar e vou... Tem que ser esse pincel com essa pontinha aqui, tá? Eu vou igualar. Pra não ficar marcado, sabe? Porque fica marcado, fica feio. Não ficar nada muito marcado. Tipo, não dá nítido o que você fez. Uma parte clara, uma parte escura. Tem que mesclar as duas. Pra as duas não parecer que você tava fazendo isso, tá? E aí eu agora vou fazer a pele. Depois eu vou fazer a parte do corretivo. Porque a parte do corretivo eu faço por último. Porque eu prefiro, né? A não ser que você não prefira. Mas eu prefiro fazer a parte do corretivo por último. Então, eu faço. Aí, antes de fazer a pele, eu vou fazer o olho. Com o corretivo, eu vou aplicar na pálpebra móvel. Um pouquinho assim. E vou aplicando com o dedo mesmo. Não aplico com o pincel. Aplico com o dedo. Essa parte, eu acho que é uma das únicas partes que eu aplico com o dedo, tá? Essa eu faço com o pincel, que eu acho mais prático. Aí, agora eu vou fazer o olho. Como eu disse, é um olho bem simples pra você ir ali. E não tá nada muito pesado. Então, eu vou usar essa palhetinha. Tá sem tampa, porque a tampa saiu e tá dentro da bolsa. Eu não consigo pegar, mas vai ser essa aqui sem tampa mesmo. E é aqui, ó. Essa aqui. Ela tem uma cor marrom aqui embaixo. E tem marrom e laranja e um branquinho, tá? Eu vou utilizar o laranja. Eu vou começar com o laranja. E com esse pincel aqui, que é da MAC 219. Tá? Eu vou aplicando no cantinho. E aí Eu vou usar o marrom agora. E eu vou aplicar um pouquinho no cantinho. Só pra dar uma marcadinha, sabe? E eu vou pegar outro pincel pra conseguir esfumar melhor. Se não, assim, onde ele está? É esse aqui, gente. Eu amo esse pincel. Ele é o MAC 275. E eu vou... Esfumando. Ele é bem gostoso. Bem levinho. E eu esfumo bastante a sombra que tá aqui. Tá? E eu esfumo bastante a sombra que tá aqui. Bom, gente. Depois do olho, agora eu vou fazer a pele, finalmente. Que eu não fiz a pele antes porque cai sujeirinha, enfim. Então, pra não ter certeza que não caiu nenhuma sujeirinha, vou pegar esse pincel aqui gordinho. Eu vou fazer isso aqui pra não ter nenhum resíduo, nenhuma coisa que vai misturar junto com a minha base. Essa basezinha aqui de baixo, eu vou aplicando assim, em forma de X, assim. Aplicando bastante pelo rosto. Eu sempre aplico com a mão, tá? Eu sempre aplico com esse pincel ou com outro pincel. Depende do pincel que eu tivesse aqui na hora. Eu aplico até com esponja porque com a mão é horrível. Suja toda a mão, fica horrível. Esse pincel aqui é da Dona Chique. E ele, gente, ele é muito macio, muito gostoso. Pra quem gosta de maquiagem e faz a pele, qualquer base com ele fica muito boa. Sério. Essa base aqui que eu passei, ela tem uma cobertura, assim, bem leve. É uma coisa mais pro dia-a-dia, sabe? Uma coisa que, se eu pegar essa base aqui, ela fica muito pesada. Tanto que eu dou essa base só pra quando eu tenho que realmente sair pra algum lugar super mega ultra. Assim, que tem que ter uma cobertura mais pesada. Aí eu aplicando, bem aplicadinho. Né? Descendo teu pescoço. Então, gente, aí eu aplico. Mas, assim, eu sou meio paranoica com a pele. Então, eu dou umas aplicadinhas mais nos lugares onde tem umas imperfeições, né? Aqui, que eu não gosto muito. Aqui. Aí, eu venho com o pincel e continuo aplicando. Essa base é o tom praticamente exato da minha pele. Agora eu vou aplicar o corretivo. Eu faço um formato, assim. Preencho o triângulo. Não faço aquela coisa muito elaborada. Porque quando eu faço, eu faço mais quente aqui. Tudo mais bonitinho. Eu faço um pouquinho maior pra dar uma iluminada maior. Mas eu vou pra um lugar, tipo, ali, né? Eu venho com um pincel mesmo. Não sei se vocês fazem isso. Mas eu prefiro aplicar com ele. E eu vou espalhando mesmo. Eu não vou dar um batidinhos pra fixar no lugar. Eu só quero dar uma iluminada, sabe? Eu não quero realmente cobrir alguma coisa. Eu vou dar um batidinhos. Eu vou dar um batidinhos. Gente, eu fiz o contorno na sobrancelha. Porque a sobrancelha vai ficar, tipo, bem marcada. Bem nítida. Aqui você fez o contorno e tal. Agora eu vou fazer o contorno da minha pele. Com esse pó aqui da Vult. Tá sem tampinha. Porque a tampinha caiu. Mas... Ele é o Corsese. Ele... A minha mãe que usa ele. Mas como... Né? Fica melhor fazer contorno em mim. E eu vou aplicar agora o rímel. Esse rímel aqui. Eu apliquei esse blush aqui da Mary Kay. Vou passar esse batom aqui. E pronto. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. E se vocês quiserem mais vídeos assim. Vocês comentem aqui embaixo. Que qualquer coisa eu faço mais pra vocês. De qualquer coisa que vocês não entenderam. Que vocês querem que eu faça mais detalhado. Igual a sobrancelha que eu fiz. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. E aí E aí E aí E aí O que é isso?